Música Recordo com saudade Seus encantos nessa vida Perdoar a flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje sofre com saudade Esse amor que se desprez E assim nasceu O nosso bebê Foi ilustrada com muita fé Mas ela nos vê Porque essa flor que eu me gostei Ela se foi contra a cor E assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque ele tem meu coração Música O tempo foi passando E as coquinas que deixam